Não dá, vai pra negar O mar é Deus E o barco seu reino dentro fora E o vento forte Quem me leva pra frente É o amor que... Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, vai pra negar O mar errou E o barco seu reino O vento forte Quem me leva pra frente É o amor que... Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, vai pra negar O mar é Deus E o barco seu reino dentro fora E do barco seu reino dentro fora Quem me leva pra frente É o amor que... Não dá, não dá, não dá, não dá Vai pra negar, o mar é meu E o mar sou eu E o vento forte E o mar com a frente É o amor de Deus Não dá, não dá, não dá, não dá Vai pra negar Vai pra negar E o mar é meu E o mar com o seu E o vento forte E o vento forte E o neva com a frente É o amor Vamos comigo agora! De Deus Dizem o salão E o da cor E o vento forte Obrigado.